Olá, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Eves Fernando, sou professor de ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do Educapé. A aula de hoje é de número 25. Iremos falar mais um pouco sobre rochas e minerais. Dessas rochas iremos falar da formação. Formação de que tipo de rochas? Das sedimentares. E o que são essas rochas sedimentares? São justamente as rochas formadas pela junção de detritos, que são chamados de sedimentos, oriundos da fragmentação de outras rochas. Essa fragmentação ocorre graças à ação dos agentes externos ou exógenos de transformação do relevo em um processo denominado por intemperismo. Certamente você já ouviu deitado. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Ele narra justamente uma ocorrência de intemperismo, em que as rochas e o solo desgastam-se, quebrando-se em inúmeros e minúsculos sedimentos, como a areia das praias ou a poeira. No intemperismo, podem ocorrer processos químicos, físicos e também biológicos, que estão sempre modificando o relevo, isto é, a porção superficial da terra. E assim percebemos que as rochas sedimentares são, em comparação aos demais tipos, as menos resistentes e as que mais sofrem com processos de desgaste. Além disso, elas recobrem cerca de 3 quartos da superfície terrestre. Embora o volume, elas existam em menor quantidade do que as rochas metamórficas e magmáticas. As rochas sedimentares, elas têm como uma das suas principais características a sua estruturação em camadas, ou seja, é um tipo de rocha estratificada. Veja aí a figura abaixo, ou seja, ao lado. Essas camadas, elas são resultantes da interposição lenta e gradual, que leva milhares e milhares de anos nas diferentes camadas e também de sedimentos. E vem aí a pergunta para vocês. Como as rochas sedimentares se formam? Sabemos que a formação das rochas sedimentares acontece pela junção de inúmeros sedimentos. No entanto, essa união de pequenas partículas manifesta-se em duas etapas, denominadas respectivamente por sedimentogênese e dianogênese. A primeira etapa que eu falei para vocês, a sedimentogênese, ela ocorre através da sucessão dos processos de meteorização, erosão, transporte e sedimentação. E apesar dessa ideia de séries, de nomes, ela é um processo simples e de fácil compreensão. Coloca aí na imagem da telinha para que vocês possam observar quando a gente fala da meteorização, da erosão, do transporte e da sedimentação. Quando ocorre a meteorização, o que está acontecendo é a quebra das rochas em partículas, que a gente chama de sedimentos. A erosão já é a remoção dos sedimentos. Quando se trata do transporte, é o deslocamento dos sedimentos. E a sedimentação é justamente a deposição e junção dos sedimentos. Bom, na outra parte, que é a diagênese, ocorre ali após a sedimentogênese e engloba uma série de processos que são físicos e químicos, que são responsáveis por dar coesão aos sedimentos, formando assim as rochas sedimentares propriamente ditas. Ela manifesta-se a partir dos processos de compactação e sedimentação. Quando se fala da compactação, ocorre quando as várias camadas de sedimento vão sendo ali depositadas umas sobre as outras, e assim o peso e a pressão exercidos sobre a camada mais inferior agem no sentido de compactar as partículas desrochas que estão ali dispersas. Em seguida, durante a segmentação, as camadas desidratam-se, unem-se, formando finalmente as rochas. Coloca essa imagem aí na telinha para que a galerinha de casa possa justamente observar essa questão da erosão, do transporte, da sedimentação e da compactação dessas rochas que estão ali formando as rochas sedimentares. Bora lá, galerinha! Agora vamos falar sobre fósseis. Essa imagem aí, ela está linda para vocês, justamente mostrando o que é um fóssil. Se eu fosse aqui fazer um resumo, por essa imagem que vocês estão observando aí na telinha, pode observar que tem ali um animal pré-histórico. Quando eu falo do animal pré-histórico, eu estou falando de um dinossauro que viveu há milhares e milhares de anos atrás. Esse dinossauro, ele morreu, foram se criando camadas de terra e outras camadas por cima. E é claro que, com a escavação, foi descoberto ali os ossos desses dinossauros, ou seja, que foram fossilizados. Mas, bora começar o nosso assunto quando se trata de fósseis. Na realidade, os fósseis, eles são restos ou vestígios de seres vivos que habitaram a terra em períodos geológicos anteriores. Os restos fósseis são parte de animais ou plantas também, como o osso ou algum membro ou resto orgânico que ficou de alguma forma conservado. Já os vestígios fósseis são qualquer marca ou evidência de seres vivos anteriormente viventes, como a marca de uma folha ou até mesmo de uma pegada. E, para ser considerado fóssil, é preciso que o resto ou vestígio se apresente como pertencente a uma época geológica anterior à atual, que a gente chama de Holoceno, ou seja, que seja mais antigo do que 11 mil anos. A depender do estado da conservação, restos ou vestígios que tiverem menos de 11 mil anos são classificados como subfósseis. Os fósseis, eles formam-se apenas em áreas sedimentares, pois é durante o processo de sedimentação das rochas que a fossilização acontece. Os sedimentos são partículas de rochas, tais como a poeira e também a areia. E, com o tempo, é claro, as camadas de sedimento vão se sobrepondo umas sobre as outras, algo que ocorre mais intensamente em áreas oceânicas, formando ali, após milhares de anos, as camadas de bacias sedimentares. Os corpos e restos de animais ou plantas podem ficar só aterrados durante esse processo. que a depender de condições específicas, de temperatura, de pressão e a ausência também de oxigenação. Ou seja, pode gerar os resíduos fósseis que podem variar desde uma parte conservada do animal ou planta até uma simples marca do esqueleto ou de uma pegada. Geralmente, as partes mais duras, como ossos e dentes, encontram mais facilidades em que se conservarem em forma de fósseis ao longo do tempo. É claro que existem animais pré-históricos que possuíram uma carapaça muito resistente. São facilmente encontrados, tais como a trilobita, que é um artrópede, relacionado a ancestrais dos caranguejos. Bom, bora agora falar um pouco sobre os tipos de fósseis. Existem dois principais tipos de fósseis, os somatofósseis e os equinofósseis. Quando se fala dos somatofósseis, eles são restos orgânicos dos fósseis conservados. Trata-se de uma importante marca no sentido de registrar o passado biológico e geológico do nosso planeta, com o registro das espécies anteriormente viventes e, é claro, as suas heranças. Já os equinofósseis são os vestígios fósseis, tais como as pegadas ou as marcas de folhas, galhos, entre outros que indicam ali a existência de seres vivos no passado. Também são importantes meios de se mensurar as diferentes etapas de evolução dos seres vivos ao longo das eras geológicas. E os fósseis mais antigos já encontrados no mundo são os estromatólitos, com cerca de 3,35 milhões de anos. É muito tempo. E de acordo com cálculos realizados a partir aí das datações químicas, Os estromatólitos são estruturas rochosas, estratificadas, compostas por fósseis de cianobactérias fotossintetizantes que podem estar, inclusive, relacionadas à origem da vida na Terra. Então, como podemos perceber, os fósseis são a principal evidência do passado recente ou remoto do nosso planeta. De modo que o estudo sobre eles pode indicar pistas capazes de modificar completamente a forma com que vemos o mundo e as suas evoluções históricas. Como podemos perceber, aí os fósseis são muito importantes. E, se tratando de rochas e minerais, hoje nós vimos a questão da formação das rochas sedimentares e um pouco sobre o estudo dos fósseis. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula do EducaPé. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho